Bora pra análise sem spoilers do filme Five Nights at Freddy's E esse que é o novo filme, baseado nessa franquia de terror, o Five Nights at Freddy's E aqui um vigia noturno, ele é contratado pra fazer a segurança de uma pizzaria abandonada à noite É, só que o que ele não contava, né? Que essa pizzaria, ela tem um segredo, né? Aqueles animatrônicos, aqueles robôs que habitavam bichos ali Que divertiam as crianças antigamente e agora eles tocam o terror naquele lugar É, a gente foi bem animado pra sessão, né? A gente tava bem empolgado mesmo Porque a gente já conhece há muitos anos o game e dá pra tomar uns sustinhos ali com o game É, e aqui vem a minha primeira decepção com esse filme, né? Eu esperava bem mais terror e muito mais sustos aqui nesse filme Mas o filme, ele é bem leve nesse aspecto Ele é um filme que traz uma história tentando desenvolver mais os personagens, o passado deles também É uma tentativa legal pra não deixar o filme tão raso, mas infelizmente pra mim não funcionou muito É, como a Gabi comentou, né? O filme, ele tem uma história ali que é baseada na franquia de jogos, né? E a produção aqui tentou adicionar algumas camadas Adiciona uma camada de drama ali, uma história Pra dar um background pros personagens, dar uma motivação pra eles ali É uma tentativa válida se fosse bem trabalhada, né? Eu acho que essa parte em off aqui com esse drama Que parece às vezes uma pegada meio novelão Não funciona muito bem porque o drama não é muito bem trabalhado, né? E também, ao mesmo tempo, não se encaixa com aquele rolê de terror que deveria acontecer ali dentro da pizzaria, né? Então, eu acho que isso acabou não funcionando muito bem aqui no filme É, pra mim, assim, o que poderia ter acontecido pra funcionar melhor? Ou ele faz essa camada de drama e traz um terror mais sério Ou então ele abraça o trash, abraça o terrorzão e vai embora Na minha opinião, o filme ficou no meio do caminho e aí ficou um pouco perdido Eu não curti muito, acho que não combinou esse drama com a parte mais trash É, eu gosto de alguns elementos desse filme, mas juntos eles não funcionam, né? Eu concordo que faltou aquele aspecto mais pesado, trashzão de terror Faltou a gente ver aquela vibe que a gente vê no jogo, né? No segurança ali, olhando as câmeras, meio noiado ali O que será que vai acontecer? Tudo muito escuro, sem ele conseguir identificar o que tá ali atrás da porta Esse tipo de coisa a gente não teve tanto aqui nesse filme É, eu achei que o filme acabou gastando tempo demais desenvolvendo coisas muito fora da pizzaria E eu queria mais uma noite aterrorizante Aquele terror que o cara chega no trabalho arrepiado já E isso não teve Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, Discord Os links estão na descrição do vídeo E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pra gente continuar sempre produzindo conteúdos em acesso antecipado Como críticas de filmes e séries, gameplays aqui no canal E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E a diretora desse filme é a Emma Temer Que tentou trazer mais camadas diferenciadas aqui pra esse filme É, agora um aspecto que a produção acertou bastante aqui é o design de produção, né? E quando a gente fala em design de produção, tá falando ali na ambientação, né? Em como aqueles objetos daquele cenário climatizam bastante a experiência, inclusive, que a gente tem nos jogos daquela pizzaria Que tem algo sinistro ali acontecendo nisso, eu acho que o filme funciona A fotografia também remete bastante ao jogo e dá uma ambientação legal daquela pizzaria de anos 80 Nesse aspecto eu gostei do filme O que não funciona é que naquele lugar maneiro que eles criaram A gente não tem um clima de terror, assim, pesado, de sustos fortes Nisso eu acho que o filme ficou devendo, né? É, pra mim o maior defeito é que falta terror Falta cenas sinistras Falta aquela tensão mesmo E eu acho que muito disso vai porque a diretora queria abaixar um pouco a classificação indicativa do filme Pra pessoas mais jovens poderem assistir Em momentos que a gente deveria tomar sustos ali, a gente acaba dando risada Porque são cenas mais trash-zonas, né? E outro aspecto que eu acho que não funciona muito bem aqui, que a gente comentou, é o drama, né? O drama, o filme ele tenta criar essas camadas de drama Mas isso acaba tornando o filme arrastado O filme ele não nos prende em vários momentos ali Porque é um drama que não funciona, fica com a pegada de novelão E eu acho que é nisso que o filme deveria ter feito De uma maneira com um ritmo um pouco mais rápido, né? É, realmente, pra mim o ritmo ele não funcionou bem Agora, uma coisa que eu achei legal é que, assim, a parte visual dos animatrônicos eu gostei bastante É divertido e ao mesmo tempo é sinistro demais E o olhar malicioso deles é uma parte que eu gostei muito também Agora, as atuações em si estão apenas ok É, a gente tem aqui o Josh Hutcherson aqui É o que fez o Peter nos Jogos Vorazes, né? Aqui, o que que eu vou falar pra vocês, né? Ele tá bem nas cenas mais sérias Mas ele não tem muito carisma aqui nesse filme É a mesma cara de borracha em qualquer situação Então se ele tá alegre, se ele tá com medo, se ele tá sério É sempre aquela mesma cara E a Elizabeth Leil, ela faz a Guinevere do You Que ela faz a Vanessa, policial Eu gosto muito da atriz Eu acho ela bem carismática, interessante Mas o roteiro deu uma derrubada nela, assim Todas as falas são um pouco sem graça E ela puxa pra fora daquilo que a gente espera do filme Então, assim, a atuação é legal Mas ao mesmo tempo não tem muito o que mostrar com o roteiro um pouco pobre É, a própria Piper Rubio que faz a menininha, né? A gente deveria ter aquele senso de proteção com a criança Mas ela não tem muito carisma ali Então a gente não torce muito pra essa personagem também Fiquem atentos que o filme tem uma cena pós-créditos E um teaser ali com uma provocaçãozinha pra vocês O que que eu vou falar desse filme, né? É um filme que ele tem alguns aspectos interessantes Ele acerta no design de produção, na fotografia Que lembram bastante aquele clima que a gente tem da pizzaria ali nos jogos Five Nights at Freddy's, né? Mas o ritmo do filme, ele é um pouco arrastado A história, ela não apresenta tanto terror Assim, a gente não tem tantos jumpscares Quanto eu imaginei que a gente teria até Então é um filme que acaba tendo uma apresentação um pouco mais mediana Esse é o típico filme pra juntar uma galera num sábado à noite E assistir pra se divertir Porque de fato, vale a pena assistir Agora, esse filme aqui é distribuído pelo Universal Pictures E a gente estreia dia 26 de outubro nos cinemas, no caso hoje Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento dos cinemas, numa cabine de imprensa E aí, preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, com relação à nota final do filme Five Nights at Freddy's A gente teve uma pequena divergência aqui Eu acho que o filme, ele ficou caído em vários aspectos Muito drama ali, arrastado Faltou mais terror O filme, ele meio que se perdeu em termos de ritmo Então, pra mim, a nota final é 2,5 E a nota final do filme Five Nights at Freddy's, pra mim, é 3 Eu acabei valorizando um pouco mais ali a ambientação, design de produção Tentei passar um poninho ali, porque eu me diverti em vários momentos Pra mim, o olhar malicioso dos animatrônicos ali funcionou bastante Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então, se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!